Vai começar a GRANDE COMPETIÇÃO! Vamos buscar mais! Já tá lá, já vai começar! Vamos buscar mais! Vai começar a competição Vitória, bota pra cá! Tá indo lá pro outro lado Vitória! Tá fugindo todo! Fica aí! O importante é assim! Ah é? Pega a bolinha! Vai começar a GRANDE COMPETIÇÃO na MAIOR PICINA DA HISTÓRIA DO PLANETA TERRA! Mas pega isso aqui irmão e bota aqui! Ela tá montada! Pra que que tu malha mano? Tu malha pra que mano? Tá indo tudo pra lá! Vai ficar tudo lá na ponta ali ó! O vento tá levando o vento! Vai sair tudo da piscina! Dentro de instantes nós iniciaremos a maior competição de provas da história de todas as crianças do mundo todo! 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 Se estourar depois tem que tirar da piscina viu! Tem que ser rápido Ela fica assim Ela vai jogar tudo pro fundo Não vai dar pra jogar O que esse cara tá fazendo Tá bom, tá não? Tá bom Quando estourar é pra jogar tudo no lixo Tá ouvindo, Júlio? Já tá bom